Hum, deixa eu ver o vídeo do Digo, que ele postou um vídeo, com o título de, é, sim eu encontrei o Golarte, sim eu conheci o Golarte, é isso, tá, vamos ver então o vídeo do sim eu conheci o Golarte, by Digo, pra quem não sabe ele veio aqui, não aqui, aqui, mas ele veio pra um aniversário de uma amiga dele, aí eu encontrei ele, aí ele veio aqui pra casa, aí ele até dormiu aqui, ele, namorada dele, a gente ficou até, sei lá, de madrugada vendo o vídeo, legal, vamos, vamos ver então, o que que ele falou aqui, porque eu sou no atambi e no título, interessante isso, tá, bora, vamos lá, vamos gravar isso, no opa, falei, ó, que esse barulhinho do que mesmo, esse tch 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 tch, é, adertei, eu lembrei, vamos lá, vamos gravar isso, no opa, falei, é o seguinte, como é que eu começo explicando isso, é, Anderson, Jay, Selink, Gol, Pérsima, Baby, Johan, Hamlet, Kitsy, Malfos, Quasar, Renato, calma aí, tem, tem, dá mais gente, Tropia, Repai, Ryan Redd, Pixel, Paulo Matias, Rentune, Linkzin, Matzilla, até o Batista apareceu e, enfim, uma galera, que a gente marcou de se encontrar lá em São Paulo, no aniversário da Jay, a bichinha tava fazendo seus 109 anos, e aproveitando a oportunidade, 109, impossível, impossível, não é não, eu acho que ele mentiu aqui, Olha eu, olha o PK, mano, eu ia PK, a gente tava jogando sinuca aqui, mano, Uma criatura simples, não se dá muito bem fazer esse tipo de coisa, mas, vai dar meu jeito, a questão é que, São Paulo, e quantos quilômetros de onde eu moro, tipo, 570 quilômetros de... Eu vou ativar o chat aqui, vou ativar o chat aqui, cadê o chat? Distância que, 3 horinhas no avião resolveria um problema, mas, eu não moro na capital, se eu fosse do Rio de Janeiro, Niterói, sei lá, seria tranquilo, o que mais tem é a ligação Rio-São Paulo, ao ponto de terem passagens aéreas no valor de 180 reais, coisa linda, Linha, Fernando, 180? Mas eu moro em Gabo Frio, e sim, a gente também tem o aeroporto aqui, ele é todo bonitinho, bem arrumado, Lugar chique de se ver, 3.565 reais a passagem. É um pouquinho caro, ainda mais o fato de que eu teria que comprar pra duas pessoas... Mano, eu paguei isso, e de volta a Canadá, não pra estar aqui o São Paulo. Ainda teria viagem de volta, que, ao todo, seria tipo uns 10 mil só de passagem, diferença quase nada de valor, né, sendo assim, eu teria que ir pra capital. E já que da minha cidade pra lá já é muita coisa, eu fui burro, eu pensei, pô, eu vou de moto até o Rio, e de lá eu pego algo pra São Paulo, deixo minhas coisas na casa do Matoso e tal, é o que, pra economizar, eu fiz esse esquema. Mas ao invés do avião, no precinho da hora, eu peguei um ônibus que era metade do valor. Fultão. Pelo menos foi o que eu pensei, não. Porque, chegando aqui em casa, e escrevendo aqui as coisas, eu percebi que era mais fácil ter pego um direto aqui da minha cidade. Enfim, dia 25, 8 da manhã. Pego minhas coisas, arrumo as malas, e me preparo pra ir de moto pra Niterói. Onde, a gente fez uma parada no meio do caminho, e logo ali... Mano, ele deu uma curva aqui, tu viu isso? Olha isso, isso é muito perigoso o que ele fez. Mano, foi muito rápido. Logo ali, eu já tinha me arrependido de não ter pego um ônibus direto. De 0 a 10, como está até agora a viagem? Tá muito frio. Sim, de 0 a 10, essa foi a minha resposta. Mas sim, tava um frio desgraçado. Ultimamente, ter inventado muito, e eu não tinha considerado isso, e... A ideia era ficar um dia na casa do Matoso. Até porque o ônibus só saía de manhã, e eu, como uma criatura simples, não gravei nada. Até porque eu sou um ótimo youtuber. Dia 26. Agora sim, a verdadeira viagem começava. Pegamos o Uber, saímos de Niterói pro Rio, entramos no ônibus, e de lá, os meus princípios de criatura simples me fizeram ficar impressionado com isso. Pô, acho que o My Girl no Google, no Google não, no ônibus. Não sei por que eu falei Google. Por que eu falei Google? Olha isso aqui. Ah, mano, no Google, não sei por que eu falei Google. O que que entregou pra eu falar Google? Não sei, não tem nada que vota Google. Não faço a menor ideia. Era pra ser ônibus. Esse ônibus, uma coisa maravilhosa, a gente olha pro outro lado, ainda é Rio de Janeiro. Chequinho. São 9 da manhã. E eu tô indo pra São Paulo pra chegar a hora de tarde. Nossa, eu não queria. Ah, eu já fiz isso, na real. Não, eu fiz não. Ônibus pra São Paulo, não. Oito horas de viagem, tô muito, tô muito. Eu já sei da casa do Matoso. A gente dormiu lá ontem. Eu não gravei nada porque eu sou um... Na real, eu não gravei nada porque eu fico todo sem jeito gravando esse tipo de coisa. Não sei se dá pra reparar, mas eu tava quase sussurrando nesse vídeo. Eu tô me profissional. A viajida foi bem tranquila. O lugar que a gente tava era confortável, e eu fui dormindo na maior parte do trajeto. Olha lá ele dormindo. Foi bem tranquilo até chegar em São Paulo, na rodoviária, porque... Dali em diante, eu precisava aprender a usar o metrô. Tu já viu um mapa daquele negócio? Um monte de corzinha pra lá e pra cá, todos com o nome, sendo esse dos bairros aqui. Nunca usei o metrô daqui. Mano, sabe por quê? Quando eu vim pra São Paulo... Vim pra São Paulo, minha irmã veio, sei lá, um mês depois, mais ou menos assim. E em duas semanas, ele foi assaltado. Eu morava no Rio 20 anos, nunca teve assalto nem nada. A pessoa fala, nossa, eu não vou no Rio porque é bala perdida, tiro assalto. Mano, vive lá 20 anos, nada aconteceu. Aí é assim que o meu irmão chega, ele é assaltado em duas semanas aqui. Isso eu tava. O PK tava jogando, tava jogando comigo o PK. Tava jogando contra o PK, na real, o sinuquinho. Sim, a gente já não tá mais no mesmo lugar. A parada é que eu não gravei o que rolou entre um ponto e outro. Mas explicando aqui, todo o pessoal tinha marcado se encontrar na Paulista, naquele McDonald's chique. A gente ficou lá por um tempo, conversando, descansando um pouco do dia corrido que tinha sido, mas... Ô, Mori. Alguém deu a ideia de ir numa sinuca que tinha perto. Fui eu que dei a ideia. ...certo e geral topou. Cada um de nós pegou um Uber, se eu não me engano eu tinha ido com o Perc, mano. A gente foi tipo... Tipo assim, eu não tava nesse rolê aqui do McDonald's, né? Mas aí o pessoal falou, pô, o que a gente faz agora, o que a gente faz agora? Eu falei, ah, mano, eles falaram isso com a Baby, né? Eu não tava no grupo deles. Aí a Baby falou pra mim, ah, o que você acha que ele deve fazer? Eles queriam, sei lá, ir na Liberdade, ir na Paulista. Eu falei, mano, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, basicamente isso. Você vai morrer, mano. Vai uma facada lá. Não, vamos pra um barzinho de sinuca. Aí eles foram. Um dos primeiros a chegar. Enquanto isso, enquanto esperávamos o resto do pessoal, aos poucos reaparecendo gente. Isso aqui do nada. Tipo, é sério. É do nada. Aparece o Gol e o PK. Dois que eu assistia quando era mais novo e aquilo, né, galera? Você fica meio sem reação, saber o que falar. Ainda mais eu que me embolo todo normalmente. De qualquer forma, foi muito da hora. Olha eu comendo. Pô, filmou eu comendo, cara. Ah, mano, viu... Pô. Nada disso gravado. Até porque não é meu estilo gravar tudo que acontece. Logo depois eu tomei vergonha na cara. Tentei salvar aquela lembrança. Toda a galera. Pessoas que eu assisto e que eu acompanho o trabalho. Pessoas que eu admiro. Pessoas que eu nunca imaginei ter o mínimo de contato. Naquela hora, tava todo mundo junto se divertindo. Ah, três anos atrás. Eu tava maçando eles na sinuca, tá? A gente ganhou de um ponto, na real. De uma bolinha só. Aquele momento foi especial. Hora que eu queria que nunca acabassem. Eu tava feliz só por tá lá. É difícil explicar, mas... Eu espero que tenha dado pra entender, mais ou menos. Uma pena que essa felicidade não foi pra sempre. Ela acabou quando isso daqui aconteceu. Todo mundo pediu um drinkzinho gostoso. De limão. O Juan pediu um. Eu lembro disso. Show. Ele experimentou o meu. Ele falou, caraca, o que é isso, mano? Muito bom. Eu falei, cara, sei lá. Eu pedi uma caipirinha só. É isso, uma caipirinha. E o cara trouxe isso aqui. Aí o gol pediu um. Aproveito. Show. Muito bom, é. Aí eu não tinha pedido nada. A gente ficou, sei lá, umas quatro horas aqui. Eu não tinha pedido nada. Aí eu decidi pedir um pra mim. De limão. E foi horrível. Se me dessem... Tava o rinzão dele. Se me dessem gasolina, era mais gostoso. Olha, aquilo tava com gosto de ter fome. Eu juro. Não deu pra entender. Todo mundo que pediu tava mó bom. Ele ficou muito bad na hora. Muito bad, mano. De limão gostosinho. Aí chega na minha vez. O cara me entrega um negócio daquele. Foi muito azar. Não tem outra explicação. Eu pedi exatamente o mesmo. Tudo igualzinho. E eu acho que eu já tô muito tempo reclamando disso. A questão é que tava tarde. Se eu não me engano, eram três da manhã. O pessoal já tava se organizando pra voltar pro Airbnb. Só que no caso, ao invés de ir pra lá, a galera se dividiu. Na real, eu que fui pra outro lugar. Eu e o Tropia. O Google convidou a gente pra voltar com ele. O quê? A gente passou a noite lá. Ficamos... É, eu falei pra ti. É assim, João Gaetano. Óbvio. O que mais a gente faria, mano? A gente ficou... Mano, foi eu, PK. Utropia. Acho que a Baby foi também. O Digo. A namada do Digo. A gente ficou vendo o João Caetano às 5 da manhã. Ficou vendo o João Caetano, mano. O João Caetano é muito foda, cara. Tem como não. O Google convidou a gente pra voltar com ele. O quê? É, eu falei. Pô, Digo, você quer conhecer lá em casa? Pra ver como é que é? Ah, pode ser, né? E a gente passou a noite lá. Ficamos no YouTube assistindo os vídeos do João Caetano e do Rezende até de manhã cedo. E isso nem é meme. O que, por sinal, os vídeos do João Caetano eram bem mais engraçados. Valeu muito a pena ter dormido às 7 da manhã. Será assim? Dia 27. A gente acordou era um... Olha a gente andando aí. O Usmano. Ah, eu acho que era meio-dia, tarde pra cacete. E já que tomar café da manhã não fazia sentido, a gente decidiu sair pra almoçar. Mas foi justamente aí que tiramos aquela foto que eu postei no Insta. Não vou negar. Eu tava muito feliz. Esse foi um dia muito mais tranquilo que o último. A gente tava no JK, hein? Descansar um pouco da viagem, conhecer mais a cidade, visitar alguns lugares. Eu conversei muito com o Gol sobre as coisas da internet, sobre o YouTube, o que... Olha lá, gente. Ele sabia muito mais do que eu. Foi realmente um aprendizado. Mas eu precisava voltar. Batendo certo. Todo louro padrão, William. Sete horas da noite, eu tinha que sair da capital e voltar pra Guarulhos. Aquele metrô de lotar. Golpa Zou Shopping. Mas é muito... É muito... É muito na cara que é, porque ele mostrou aquelas... Aqueles dois prédios icônicos do lado do JK. O que dessa vez foi mais tranquilo. Eu descobri que existia uma linha direta e, por sorte, dava tempo de pegar. Entrei no vagão e, dali em diante, era só esperar. Onde, nesse meio tempo, sabe como é, né? Quando você tá à toa, é que você para... Todo louro branco hétero padrão. ...pra pensar e, na boa, nesse momento, eu aproveitei pra agradecer. Percebi a oportunidade que eu tava tendo, porque, às vezes, tudo acontece tão rápido que a gente nem consegue assimilar. Ia já pra capital, pra maior cidade do país, conhecer pessoas que eu acompanhei por anos, poder conversar, falar de igual pra igual, formar laços, criar lembranças, momentos que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu lembro do Tropinha, se eu não me engano. No dia anterior, lá na Sinuca, ele tinha comentado como aquele momento era único. Ele queria guardar o máximo possível daquela lembrança ou algo parecido. Ele levou uma câmera e ficou tirando foto. Oh, ele tirou uma foto bonita minha, hein? Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar a foto. Oh, bonitinho, hein? Nossa, tem 50 mega a imagem. Tem 50 mega... Oh. Oh. Fala se não é o pai. Fala se não é o pai. Na Sinuquinha, olha lá. Todo ele. Oh. Olha como ele... Oh, todo zoom. Depois dessa tacada aqui, eu acertei umas 3 de uma vez, mano. Pelo que eu... Acho que foi. É, 3 ou 2. Algo assim. Foi muito rápido, tipo, foi só um comentário mesmo, mas eu lembro dele ter dito algo assim. Bem, ainda tinha muita coisa pra acontecer. Chegando no apartamento, eu vou chamar assim porque fala arrependimento toda hora, é muito ruim. Chegando lá, eu me... Caraca, ele mandou uma publica de graça. Ih, mas ele falou ruim da Airbnb. Porque não postou? Ah, mano, porque essa foto ficou de lado, né? Não é, tipo, instagramável. Não tem como postar ela sem cortar algo, eu acho, não sei. Mas ficou só guardada pra mim. Encontrei com a galera. Tava todo mundo arrumado pra sair justamente porque esse era o dia do aniversário. Eu me arrumei o mais rápido possível, tentando não me atrasar pra poder sair com todo mundo junto. Mas acabei chegando mais tarde porque alguém, alguém demorou muito. Enfim, a pessoa sabe de quem eu tô falando. Isso já era um 10 da noite. Não sei quem é. A gente tava pra ir no karaokê. Eu não fui nesse rolê porque eu tava na Emo. Eu tava na Emo nessa hora. Porque a Emo, a Emo Revival, né? É uma festa que rola. Ah, eu fui. Aí começava às 11 da manhã. Não, 11 da noite. Mas eu fui pra casa de um amigo pra, tipo, né? É, fazer um after não, né? Um antes, um esquenta, basicamente. E até todo mundo chegar e tal, ficar lá de boa. A gente foi uma e pouca da manhã lá na Emo. Aí eu falei, putz. Ok, tamo na Emo aqui. Eu teria que ir lá pra Guarulhos, que eles estavam, tipo, 4 da manhã. Eu falei, mano, eu não vou. Uma hora de Uber pra ir pra Guarulhos, 4 da manhã, uma hora pra voltar, mano. Eu vou ficar duas horas de Uber, tá ligado? Aí eu não fui. Não fui. O poste da manhã estava reservado pro aniversário da Jay, mas chegando lá, tinham mais 3 aniversários rolando ao mesmo tempo, num espaço do tamanho de um ovo, o que com certeza não ia suportar todo mundo, mas a gente deu um jeito. Tinha uma velhinha de 69 anos fazendo aniversário, o nome dela era Fabiana. Uma fofa, ficou distribuindo bolo pra todo mundo. E o grupo dela era um grupo de senhorinhas. Não tinha como escolher uma música melhor pra juntar todo mundo e, é claro... Caraca, eles estavam, tipo... Mano, mas uma senhorinha de 70 anos, um cara o quê, mano? Então, outro, não podia faltar a música meme royalty free. Tanto assim, juntou o Jorrão, o Andy, o Serenque pra cantar a melhor música, assim, com a pride de todas. Saia do chão! Ah, não. Não lembro onde que eu tava nesse momento. Eu acho que eu tava em casa fazendo live esse pá. Não, mentira. Eu tava na casa do Dan, eu acho. É. Comendo o X. X, é isso? É X que fala, né? Acompanha um tempo já, entendeu? De verdade mesmo, cara, não para. Tá bom? Seu conteúdo é muito bom. De verdade mesmo. Obrigado. Obrigado. Prazer te conhecer. De verdade. Mais uma vez, boa noite. Desculpe que eu não tenho aqui. Tranquilo, tranquilo. Eu me chamo Greg. E é sério, muito obrigado, Greg. Fof. Que é meu dia. Que é valer a pena todo o trabalho que eu tenho feito. Cadê o comentário dele aqui? Eu vou pro Greg depois. Eu agradeço também a utropia por ter gravado isso na hora. Se não fosse por ele, teria como eu mostrar realmente como foi isso. Então, de novo, muito obrigado. Mas, seguindo diante, nós encontramos com o resto do pessoal. E a verdade é que tava todo mundo morto. Ninguém argumentava mais sair pra lugar nenhum. Até porque nessa viagem, não só ninguém dormia direito, mas também a gente ficava andando o dia inteiro. Então, esse foi o ponto final. Momento pra descansar e se despedir. Transformar tudo que fizemos em lembranças, memórias, lugares, pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Foram três dias super corridos que, é claro, não deu pra aproveitar todos os momentos. Nem deu pra passar o tempo com cada uma das pessoas que eu conheci. Mas, ainda assim, ainda assim foi inesquecível. Eu queria, de novo, como eu sempre falo, agradecer a oportunidade que o canal me deu. Que vocês me deram. Vocês mudaram a minha vida. Nada disso teria acontecido caso, lá em 2019, eu não tivesse pego meu celular e gravado um áudio pra postar no YouTube. É incrível como algo simples me proporcionou tanta coisa. Então, sei lá, cara. Eu não sei nem mais o que dizer. Eu só queria agradecer. Eu sempre quero agradecer, mas eu nunca sinto que é o bastante. Meia-noite. Meia-noite, 4 da manhã. Da manhã, né? Foi na madrugada. Estou voltando pro Rio. Pra depois chegar lá e voltar pra nossa cidade. Terminou. Aliás, terminou. Terminou e eu nunca vou me esquecer como ela foi. Obrigado a cada um de vocês. Eu não sei mais como acabar esse vídeo. Eu sei que já falei o que tinha que falar, mas... Vocês mudaram a minha vida. Há 3 anos atrás, nada disso seria possível. Eu tava perdido, sem rumo. Eu já mencionei isso e... Hoje eu vivo o meu sonho. Quando eu era criança, eu sempre quis conhecer alguém que você teve pela internet. E hoje... E hoje eu realizei isso. Obrigado. Fofo. Fofíssimo. O que é esse menino de branco? Aí depois, aí eu já mostrei pra vocês. Posso mostrar de novo. Ele, com um agradecimento, mandou uma flor pra mim. Ó. Mandou uma florzinha pra mim, eu digo. É pra tirar do seu celular? Acho que não, né? É assim mesmo. Enfim, mandou uma florzinha pica pra mim. E... Com uma cartinha também. Escrito assim. Go. Obrigada. É porque isso foi escrito pela Laila, né? Que é a namorada dele. Podia falar isso? Podia, né? Obrigada por ter nos recebido em sua casa. Adoramos passar um tempo com você. Carinha feliz, aberta, a boca e o coraçãozinho. Laila e digo. Fofo, né? Aqui, ó. Fofíssimo. Não dá pra ler, mas finge que é isso que tá escrito, tá? Aproveito. É. Obrigado.